Eu sou Thais Viana, eu sou a nova presidente do Conviver e hoje a gente veio aqui na Secretaria de Comunicação como uma ação do Conviver Itinerante, que é uma ideia ligada à saúde do trabalhador, à agenda de saúde do trabalhador. Então a gente veio ver como que os servidores estão em seus postos de trabalho e ver que tipo de dica a gente pode dar. Hoje eu estou numa parceria com a Unifesp, então estou com três alunos, com a professora doutora Fernanda Koppel e também com a fisioterapeuta da Unifesp, a Kézia Winser. A gente está conversando com os servidores, vendo se ele já tem algum servidor com desconforto e se ele não estiver dando dica para prevenir a saúde dele. A gente espera que essa ideia do Conviver e ir até o servidor seja um facilitador para que o servidor fique com a sua qualidade de vida e com a sua saúde em dia.